A minha galera tá indo pra academia E pra pegar o corpo e sair da marizinha A minha galera tá indo pra academia Pra pegar o corpo e sair da marizinha E tá malhando o obrinho Traçando a barriquinha Malhando as perninhas E tá malhando o obrinho Traçando a barridinha Malhando as perninhas Mas tem uma dança que é gostosa Que você trabalha, peixola Balança, balança, esse peito demora Todo mundo balançando, meu irmão, vamos lá Todo mundo balançando, que que vai Pinchola, pichola, pichola Ei, velho, não pula palhaça com o boca, meu irmão Bota esse peito pra crescer, meu irmão O gordinho é gordinha, o baguinho é baguinho A galera da academia, todo mundo fazia A minha galera tá indo pra academia